Fala galera, beleza? Rumo novo aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Molecada, vídeo de hoje trago para vocês essa novidade. Toda quarta-feira, anota aí na tua agenda. Eu vou estar fazendo para vocês a atualização do sistema de rotação de mapa, tá? Então, toda quarta-feira, ou pelo vídeo de meio-dia, ou pelo vídeo agora, de tarde, de noitinha aí, eu vou fazer para vocês a atualização dos mapas que estão aí na rotação, beleza? Na primeira semana, já passou, tá? Era Erangel, Taego, Destro, Sunrock e Páramo. Agora na segunda semana, do dia 19, hoje de abril até o dia 26 de abril também, teremos Erangel, Vikendi, Sunrock, Caraquim e o mapa que você adora, que é Miramar, tá, molecada? Então, confere essa gameplay aí, certo? Que tá bem emocionante. Miramar tá um pouquinho diferente. Agora tem adicionado aí aquele sistema de paraquedas, como nós temos também ali em Deston. Dá para você pular de um lugar muito alto e puxar o paraquedas, sem ter que coletar paraquedas, como tinha já em Miramar. Agora tá uma parada mais dinâmica. Tá um pouquinho diferente, porém, a emoção de Miramar é a mesma. Então, vem comigo para o vídeo, peço que você não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever, de ativar o sininho e, se possível, me apoie na loja da PUBG e o link se encontra na descrição. Certo? Confira essa play que tá realmente supimpa. Vai bater a safe, hein? Tá embaixo, cara, aqui, ó. Tá subindo o telhado da casa aqui, ó. Quem? Esse cara? É, em cima da minha casa aqui, ó. Tá no telhado, tô vendo a sombra dele. Boa. Vai para o bloco de trás. Vai para o bloco de trás. Cuida bem aí, mané. Vou tirar o link aqui. Ah... Você vai fazer o link aqui. Ah, vai para o público. Não vai para o bairro. Ah, não vai para o link. É, sim. Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto